Não, hoje eu não vou provar café, esse é outro vídeo, mas eu tô aqui com café do mesmo jeito, porque eu acabei de provar café e por que não continuar tomando enquanto eu falo com você? Então, no episódio de hoje, desse vídeo, eu quero falar um pouco sobre a minha experiência com a fotografia e como a partir de 2021, mas na verdade isso vem há um tempo, eu comecei a caminhar para um outro lado, que é de ilustrações, pinturas digitais, e como isso aconteceu e qual o motivo. Eu quero falar um pouco desse processo, porque muitas vezes a gente se pega mudando de curso, curso de trajetória nesse mundo artístico, e eu acho legal colocar... Ficar pra fora pra ter algo concreto e entender mais ou menos como acontece esse processo. E agora em 2021, então eu iniciei um podcast sobre arte, e que eu falo sobre arte, falo sobre pinturas e tudo, eu tento observar e falar sobre elas, e aí eu comecei a me pegar interessado cada vez mais em tentar fazer isso. Eu nunca aprendi a desenhar, nunca fiz curso, nunca fui atrás de aprender, sempre tive uma vontade, eu até tinha comprado uma mesinha digitalizadora um tempo atrás, com essa vontade de começar, mas nunca conseguia, não engatava, e eu não conseguia fazer absolutamente nada. E aí, durante 2021, eu acho que o acúmulo de referências começou a fazer eu ter mais interesse nisso, e aí eu comecei a fazer uns rabiscos e comecei a conseguir criar. E aí eu fiz o que qualquer pessoa faz quando está empolgada, eu comecei a fazer várias, uma atrás da outra, sem me importar com qualidade, sem me importar muito se estava perfeito ou não, porque eu acho que uma das coisas mais importantes quando você está fazendo um trabalho criativo, exercitar o máximo, tirar de dentro de você o máximo, para depois, aos poucos, quando passou e acalmou, você conseguir aí trabalhar cada vez mais em cima dos detalhes. Porque essa ideia de qualidade e quantidade é meio uma bobagem. Quanto mais você faz, mais habilidade você vai criando, e mais possibilidades de evoluir com o tempo você vai ter. Agora, se você faz uma só a cada 3, 4 meses, a evolução vai ser muito pouca, porque você focou muito nos detalhes. Teve até uma que eu levei 2 dias, quase 3 dias para fazer, e aí eu já achei demais, porque qual é o propósito? Passar tanto tempo em uma só, ou fazer o máximo que eu puder para conseguir chegar nesse ponto que eu quero? Quando eu estou gravando o vídeo agora, eu comecei uma nova fase dessas pinturas, porque as que eu estava fazendo já estavam me deixando meio cansado, assim, e não era exatamente o que eu queria. E aí eu iniciei uma nova fase, partindo para um lado um pouco mais impressionista, assim, que é algo que eu gosto muito. Eu não sei como vai estar o meu estilo quando o vídeo for ao ar, mas eu vou falar dessa experiência que eu estou agora. Eu falo sobre fotografia, eu vou falar sobre fotografia e isso, porque a fotografia, por muito tempo, foi o meu carro-chefe de criar obras artísticas, colocar para decoração, fazer coisas assim. Mas aí eu percebi que, e durante essa pandemia, não deu mais para sair de casa, para tirar foto, porque eu costumava fazer bastante foto de paisagem, de praia daqui de Florianópolis, e isso não aconteceu. Também eu tirava fotos de situações, assim, do cotidiano fora de casa e não deu mais. E o meu principal ponto em fotografia, e olha só que é bem engraçado, porque os meus trabalhos principais, um que foi o meu TCC e que já foi em exposições, é um trabalho todo feito em casa, em uma situação só de ficar em casa. Então, tudo que eu sempre fiz na fotografia, também era mais ou menos ligado a fazer foto em casa e tentar entender como funcionava isso. Só que eu já tinha esgotado as ideias de fazer foto em casa, não me empolgava muito mais, porque depois do trabalho, paisagens flutuantes, qualquer outra coisa que vinha, não tinha a mesma força, pelo menos era o que eu sentia, assim. Era legal que eu comecei a tirar mais fotos de paisagens e tal, e aí, agora, não podia mais. Via de regra, eu não podia mais, porque eu realmente não saí de casa cumprindo todas as coisas que deveriam ser cumpridas por todas as pessoas. Não saindo de casa, não indo em praia tirar foto, porque é bom senso, aí eu voltei mais pra dentro de mim, né? Já que eu já fazia fotos dentro de casa antes, e já que agora eu não posso sair de casa, eu vou focar em uma coisa que eu posso fazer e que não tem limites, a não ser a minha técnica, mas isso não é problema. Eu vou começar a ilustrar e eu vou jogar pra fora tudo que eu sempre quis fazer de contar histórias em texto que me dava preguiça de escrever, de contar histórias em áudio que também me dava preguiça de escrever, de contar histórias em foto, que aí eu era limitado pela impossibilidade de fazer coisas muito surreais, muito fantasiosas com fotos, porque não tinha modelo, não tinha todo o equipamento necessário pra fazer isso. E aí eu me deparei com a possibilidade de começar a criar e externar todas essas ideias que estavam presas na minha cabeça e que começaram a vir pra fora. E o legal é como o resultado começa a acontecer. Quanto mais eu fui fazendo, mais resultados que eu realmente queria sempre fazer começaram a aparecer. Coisas, historinhas através de pequenas imagens limitadas em um quadrado, que é o que eu quero fazer. Limitar as imagens no quadrado, assim, nada de horizontal ou vertical, somente em um quadro. E começaram a surgir essas ideias. E aí eu percebi que durante essa pandemia foi o que me possibilitou essa passagem da fotografia, que era algo externo. A fotografia pra mim era quase uma coisa externa pra conversar com o interno. Então eu tirava fotos de coisas que estão aqui fora pra meio que representar o que eu gostava. Na ilustração eu trago as minhas ideias que estão dentro de mim e que eu quero mostrar através dessas imagens. E geralmente essas imagens são divertidas, irônicas, meio piadinhas, visuais, surreais também, que eu gosto de contar e que a única possibilidade que eu teria era visual através dessas ilustrações. Então eu fiquei muito feliz que começou a acontecer essa transição. E eu acho que esses momentos mais específicos da história, a gente vê guerra, a gente vê outros acontecimentos, muda, a gente muda, o nosso ritmo vai pra outro lugar, o nosso olhar vai pra outro lugar e a gente começa a perceber outras coisas que antes a gente não percebia. E também muito importante que eu acho que é algo que todo mundo que tenta uma nova habilidade enfrenta é que muitas pessoas são desencorajadas a criar porque elas não têm certa técnica, não têm certa habilidade. Então, ah, eu quero desenhar. Ah, você não sabe desenhar. Fica por aí. Ah, eu quero tocar piano. Tá, mas você não sabe. Vai tocar piano como? E aí fica por aí. Ou, ah, eu quero aprender um instrumento, mas eu sou adulto. Ah, mas só criança consegue aprender instrumento. Isso é uma mentira também. Então, a gente começa a ficar limitado dentro dessas ideias muito pré-concebidas pelas pessoas que jogam em cima de nós e aí a gente começa a acreditar nessas coisas. Mas aí chega um ponto, pelo menos chegou um ponto pra mim, que qual é o sentido de eu ficar aí ligando pra esse tipo de coisa? Eu sou uma pessoa, eu vivo uma vez só, não sei quanto tempo, e aí eu vou passar a minha vida toda sem fazer algo que eu gostaria de fazer, que é tentar fazer essas ilustrações e me comunicar de uma outra forma e fazer algo que me deixe empolgado. Você percebe cada vez mais que essas limitações são terríveis e a gente precisa se livrar disso. Então, o que eu aprendi agora que ser autossuficiente é muito importante. Ser autossuficiente no sentido de você faz aquilo, você publica, porque eu gosto de fazer e publicar no Instagram, mas não se vai viralizar alguma coisa assim. Não, pra ter um catálogo da evolução. Quando a gente faz algo, a gente espera like ou alguma coisa assim e começa a se limitar, começa a pensar, ah, não, isso não é pra mim porque ninguém curte, né? Sendo que é o próprio Instagram que boicota os perfis. E também acho sacanagem a nossa mensagem em si, que é a própria obra de arte, não ser suficiente. A gente tem que fazer um milhão de outras coisas pra conseguir divulgar o que a gente faz. Mas esse é outro assunto. Então, eu só queria comentar um pouco sobre isso e também passar uma mensagem, talvez, de inspiração, que se você quer fazer alguma coisa, se você pensa que não tem habilidade, eu também não tinha habilidade. O que eu sei fazer é recolhendo referências, depositando no meu adubinho, no meu jardim e fazendo isso cultivar. E eu vou falar uma coisa sobre isso em algum vídeo do futuro, talvez. Eu preciso lembrar disso, mas eu vou falar. Que é cultivar esse jardim de referências. E é assim que as coisas acontecem. Você tem referências, você cultiva, você começa a colocar no seu jardim e aos poucos vai florescendo. Mas é aos poucos, não é do dia pra noite. Mas eu acho que é isso. Era isso que eu tinha pra falar nesse vídeo. Muito obrigado por assistir. Se você ficou até o final, pode me seguir nos lugares se você tiver interesse. Se inscreva se você tiver interesse também e isso estiver agradando de alguma forma. Obrigado e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto